O Brasil está importando mais. As compras de outros países somaram 81 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano. Já as exportações não passaram dos 90 milhões de dólares. O saldo da balança comercial ainda é positiva, mas tem um menor índice desde 2002. No Rio Grande do Sul, os gaúchos gastaram mais de 4 milhões e 800 mil dólares com importações, um aumento de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Os principais produtos comprados aqui são matérias-primas para a indústria petroquímica e automóveis. Com os incentivos do governo, as vendas de veículos se mantiveram em alta durante a crise mundial. A indústria retomou o fôlego e aumentou a produção. Só que o bom momento atraiu as montadoras estrangeiras, que aumentaram a oferta de produtos no país e comemoram os resultados. Com os novos lançamentos, nós devemos ultrapassar a barreira dos 50 mil veículos, que é o dobro do que se vendeu no ano passado aqui no Brasil com a marca. Os vinhos e os alimentos estrangeiros também aumentaram a participação no mercado nacional. Com o dólar mais próximo do real, os preços ficam no mesmo patamar. O economista Leandro de Lemos acredita que a tendência até o fim do ano é de que o Brasil importe mais do que exporte. No Rio Grande do Sul, a balança comercial deve equilibrar. O Estado precisa diversificar a matriz produtiva e não ficar apenas exportando matéria-prima. Nós temos setores tradicionais que não têm incrementos de valor agregado, de produtividade, de competitividade internacional e nem nacional. Na outra ponta da balança comercial estão as exportações. O Rio Grande do Sul manda para fora do país alimentos, produtos químicos, calçados, máquinas agrícolas e automóveis. O aumento na comercialização externa foi de 15% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2009. O Estado está entre os quatro que mais enviam produtos para fora do país. Os principais destinos são Estados Unidos, Argentina e China. Economias que ainda não retomaram o patamar anterior à crise mundial, o que explica o aumento mais tímido das exportações frente às importações. Inverno com clima de primavera. As temperaturas estão acima da média para essa época do ano. O sol está impulsionando a elevação dos termômetros. Veja a previsão para os próximos dias. No sábado, segue o tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. A ausência de nuvens na madrugada faz aumentar um pouco a sensação de frio na serra. Em Cambará do Sul, a mínima vai ser de apenas 9 graus. Sol também na Grande Porto Alegre. A máxima fica entre 23 e 24 graus. Na capital, mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Domingo, segue o tempo seco. Segundo, uma frente fria dá as caras lá pela fronteira com o Uruguai. Parte da pista da alça de acesso da ponte do Guaíba para a freeway em Porto Alegre vai estar bloqueada no final de semana. A Concepa realiza mais uma etapa da obra de recuperação do vão móvel no sentido interior capital. O bloqueio acontece entre as 9 da noite de hoje até as 6 da manhã de segunda. No próximo bloco, decepção verde e amarela. Apesar do apoio de uma trupe que sabe torcer, o grupo TOL. E mais, 138 motivos para se espantar. Começa em Porto Alegre o Festival de Cinema Fantástico. Vai ser inaugurada amanhã a Feira Ecológica de Canoas, na rua Victor Rissembel. Dez estandes vão comercializar apenas produtos ecológicos, livres de agrotóxicos. A feira acontece todos os sábados das 8 da manhã à 1 da tarde.